Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar a respeito de infraestrutura elétrica aparente feita por eletroduto de PVC. Infra elétrica de PVC aparente. Mas antes da gente iniciar o vídeo, eu não poderia deixar de indicar para vocês a empresa AGL fabricante de materiais na área da segurança eletrônica e também automação elétrica, uma empresa brasileira. Por exemplo, eu tenho a fechadura Ultramagic Cardio, um tipo de fechadura inteligente eletrônica para portões. Vou deixar o site da AGL aqui na descrição do vídeo, aglbrasil.com. Vamos iniciar agora, vamos lá. Vou falar a respeito do eletroduto de PVC, luvas para emenda dos eletrodutos, também abraçadeiras, conectores de saída, o condolete de PVC. Vou mostrar também como você vai colocar aqui interruptor, tomada nele. Primeiramente, pessoal, nós vamos começar falando a respeito dos condoletes, tá? Eu tenho aqui o condolete múltiplo. Múltiplo por quê? Onde você pode entrar tanto por aqui quanto por aqui, tem várias opções de entrada e saída aqui de eletroduto no condolete. Aqui um exemplo, essa saída toda fechada, fechada, aberta somente aqui. Para montar esse condolete, vamos supor que eu vou utilizar essa saída aqui. Eu vou pegar essa tampa de acabamento. Eu tenho quatro travas. Essas travas, eu vou encaixar elas nessas extremidades aqui da caixinha. Posicionou, aí é só apertar. Aperta a mão por vez, tá pronto aí, tampado. Sobrou apenas a saída que eu vou utilizar. Eu não vou entrar com o eletroduto dessa forma que tá aqui, nessa abertura. Mas eu vou utilizar essa entrada própria para eletroduto no condolete. Conector de saída. Simplesmente, eu vou entrar com ela aqui, ó, na posição. Olha lá, já encaixei. E agora eu vou girar. Girei ele um pouquinho, fechou. Agora sim eu entro com o eletroduto aqui. O acabamento vai ficar melhor. Vai ficar o tamanho certo do eletroduto. Se eu precisasse de uma outra saída aqui, bastava ter colocado outra saída aqui no lugar da tampa de acabamento. A cor, aqui vocês estão vendo a cor cinza. Tem diversas cores, branca, preta. Aí vai depender da sua necessidade e projeto aí. Eu tenho aqui um modelo de eletroduto rígido de PVC. O modelo aqui é de meia polegada, na cor cinza. Ele é anti-chama. Tem diversas cores, tá? Vai depender do acabamento, projeto. Cortei ele com um metro e meio, mas ele vem na medida aí de três metros, máximo, tá? Aqui agora o eletroduto vai entrar no condolete. Já tá... Ó. Veja como é que ele entra. Agora, pessoal, eu vou falar a respeito das abraçadeiras. Abraçadeiras essas que travam o eletroduto na superfície, na parede, na alvenaria. Aqui eu tenho esse modelo. Ele já trava automaticamente. Mas existe diversos outros tipos de modelo diferente. Você vai fixar ele aqui. Aqui tem um furo, onde você vai parafusar ele na superfície lá, onde o eletroduto vai ficar. E o eletroduto, aqui ele entra na pressão. E ó, ele vai ficar com esse acabamento. Trava mesmo. E trava na pressão. As medidas terão que ser compatíveis com o eletroduto. Se ele for 3 quartos, a abraçadeira deve ser 3 quartos. Se for meia, a abraçadeira deve ser de meia, polegada. Se for de uma polegada, a abraçadeira também deve ser de uma polegada. Agora aqui, pessoal, vamos falar a respeito das luvas de emenda para eletroduto. Se eu precisar fazer alguma emenda, o prolongamento do eletroduto, eu vou encaixar aqui a luva. Encaixei. Vou vir com outro eletroduto, do qual vou dar o prolongamento. E vou encaixar os dois aqui na luva. Dessa forma, está feita a emenda, está feito o prolongamento. A conexão de um eletroduto com o outro. Uma outra peça também para compor, eu tenho aqui a curva. Caso eu precise fazer uma descida, por exemplo aqui, fazer uma descida, fazer uma curva, fazer um ângulo. Ela já vem com a bolsa feita aqui nas extremidades. Basta você encaixar aqui no eletroduto. E agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, como você vai entrar com os interruptores, tomadas, os conduletes. Esse condulete aqui é o modelo 2x4, 4x2. Existe conduletes 4x4. Aqui, por exemplo, eu tenho um interruptor para caixas 4x2. Normalmente, normalmente, entrei ali. Agora basta parafusar aqui. Parafusado. Agora aqui, eu venho com a tampa. Acabamento. Se te ajudou, curte o vídeo aí para nos ajudar também. Deixe seu comentário aqui abaixo dizendo o que você achou. Compartilhe com aquele eletricista iniciante. Compartilhe com seus grupos de eletricista. Cursos online estão aqui na descrição do vídeo. Alguns que eu indico para vocês. Os links estão aqui. Eu aguardo cada um de vocês no próximo vídeo. Tamo junto aí. O nosso canal está junto com você, eletricista. No dia a dia. O nosso canal está junto com você, 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 o nosso canal está junto com você. Obrigado.